E o IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre os municípios, sobre como os municípios lidam com os desastres naturais. O estudo revelou que mais da metade dos municípios já fazem gestão de risco e desastres. Entre 2008 e 2012, as enchentes deixaram 1 milhão e 400 mil desabrigados ou desalojados. A pesquisa divulgada hoje também mostra que o número de municípios que tem órgãos específicos para formular e implementar políticas para as mulheres está aumentando. Até o fim do ano passado, 1.533 cidades tinham estruturas de atendimento a mulheres. Em 2009, quando o tema foi pesquisado pela primeira vez, eram 1.043 municípios. O estudo completo do IBGE pode ser acessado na internet.